E eu tinha essa mentalidade também, de que cara, quem só é rico porque nasceu rico, é filho de rico, playboy, e eu tinha essa mentalidade que me travava, que me impedia de acreditar que eu poderia ganhar mais. Então se ela ficar acreditando que pessoas ricas só são ricas, perderam sorte, nasceram ricas, esse tipo de coisa, e aí a referência que eu vou consumindo, se eu começo a andar em novos ambientes e perceber, então eu achava que rico era arrogante, e aí quando eu comecei a prosperar e mudar meu ambiente, e conviver com pessoas ricas, eu via que a maioria delas, não estou dizendo que não tem pessoas que são ricas que são arrogantes, porque cara, ser arrogante, ser estúpido, ser grosso, não tem nada a ver com o quanto você ganha, tem a ver com o perfil da pessoa, a criação, então tem pessoas que são tão pobres na vida, que a única coisa que elas têm é dinheiro, então elas são arrogantes, elas realmente são pessoas que pela convivência, como ela foi criada, ela se torna uma pessoa assim, mas não é a maioria.